Vamos para mais uma questão de matemática da banca FGV, dessa vez a questão de número 19, que caiu para essa prova aqui, que eu vou mostrar para vocês, olha só. Para a prova de Guarda Civil Municipal, Prefeitura de Osasco, ano 2014, novamente a banca FGV, perfeito? Vamos lá, é a questão de número 19. Ok, aí a questão fala assim para a gente, Em uma operação policial para combater o comércio ilegal de ambulantes, do total de ambulantes abordados, a razão, observe que aqui é a parte importante da questão, a razão entre o número de ambulantes irregulares para o número de ambulantes regulares foi de 3 sobre 2, tá bom? Pessoal, olha o detalhe importante. É assim que se trabalha com esse tipo de questão. A razão entre o número de ambulantes irregulares, ou seja, o número de ambulantes irregulares é o que vem primeiro, e o que vem primeiro está em cima. Aqui, o 3 é o i de irregulares. Está para o número de ambulantes irregulares. Quando eu falo para ou está para, é o que vem embaixo, ou seja, 3 está para 2, perfeito? Então, fica assim, 3 sobre 2, aqui é o R de irregulares. O que eu já interpreto aqui? Olha que importante. 3 está para 2, ou seja, eu tenho 3 irregulares e eu tenho 2 regulares, ou seja, que estão de acordo com a lei. Tranquilo? Então, olha, um pouquinho de interpretação, só um pouquinho. Eu tenho 3 irregulares e eu tenho 2 regulares. Essa é a proporção, ou seja, a cada 5 pessoas que eu abordo ali nessa operação, a cada 5 pessoas que eu abordo, 3 estão irregulares e 2 estão regulares. Mas essa é a média, perfeito? Essa é a média, é a minha estatística, digamos assim, sendo de modo aqui bem popular. Porque, olha só, olha o que está dizendo. A cada 3, 3 está para 2. A cada 3 irregulares, eu tenho 2 irregulares. Acho que já deu para entender. Ou seja, a proporção ali de... Vamos colocar aqui embaixo, que fica melhor. A proporção de irregulares, vou colocar de irregulares. Regulares. É o quê? É a cada 2 pessoas, desculpa, a cada 5 pessoas, 2 estão irregulares, perfeito? E irregulares. Irregulares. A cada 5 pessoas abordadas, 3 estão irregulares. Bem tranquilo de interpretar isso, ok? Essa é a proporção que foi falada aqui. Essa questão nos exige um pouquinho de interpretação, perfeito? Mas acho que deu para entender. Se você não conseguiu entender essa parte, deixa aí no comentário que eu te respondo. Vamos lá. Em relação ao total de ambulantes abordado, a porcentagem daqueles que estavam irregulares é... Pessoal, já temos isso daqui em mãos, ó. Essa daqui é a nossa porcentagem, só que ainda não está em forma de porcentagem, perfeito? Mas a porcentagem pode ser vista de diversas maneiras aqui, né? Eu posso transformar isso daqui em porcentagem, mas eu também posso transformar em fração, em número decimal, enfim. Eu vou transformar primeiro aqui em número decimal, para quê? Para depois eu passar para a porcentagem, fica mais fácil assim. Então, eu tenho o 3 dividido para 5, perfeito? E 3 não dá para dividir para 5. Então, o que eu faço com esse 3 aqui? Eu coloco um 0 aqui e coloco um 0 e uma vírgula aqui, beleza? Agora dá para fazer, não dá? Por quê? 30 dividido para 5, lembra que 6 vezes 5 é 30? Então, isso daqui é igual a 0,6, ok? 3 sobre 5 é igual a 0,6. Meu amigo, e 0,6 não é igual a 60 sobre 100, correto? Porque eu corto esse 0 com esse 0, e como não tem mais nenhum 0 ali, eu ando com a vírgula, uma casinha para a esquerda. Então, fica 0,6. Então, isso daqui é igual a 60 sobre 100, novamente. E 60 sobre 100 é igual a quê? 60%. Show de bola? Então, é isso. Nosso gabarito, letra A. Espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu, volta de novo aí o vídeo. Começa lá do início. E se mesmo assim você não entender, deixe seu comentário que eu vou tentar elucidar aí através dos comentários, valeu? Mas eu acho que todo mundo entendeu. Se Deus quiser, vai todo mundo entender, valeu? Então, é isso. Até as próximas questões aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. É totalmente grátis e incentiva a nossa produção de conteúdo. Até a próxima. Um abraço.